E aí, que desempenho que eu coloco aqui? High Speed, porque é corrida, certo? Quer acelerar? Óbvio. Quer frear? Não, velho, eu quero ir mais rápido, né? Então, acho que faz sentido. Tem segredo, certo? Cara, que jogo do Playstation isso aqui tá me lembrando? Tinha um jogo que começava a mostrar, tipo, não exatamente futurista, Mas tinha um jogo que ele começava mostrando o cenário dessa forma e tal Que jogo era? Era um simulador também Caramba, sei lá Corrida é o muro? Au! Nunca perdi um é o muro, tá louco? Amor de Deus, não precisa nem de treinamento não, só vamos Quem confia é o 9-2 Nem vi se tem mapinha da pista, cara, realmente não vi isso Ó, já sai aqui, já dá uma no muro aqui e boa Ô, tô até atirando nos caras, não, não posso tirar nos caras não Sou um cara da paz Sou um cara da paz, aparentemente minha arma não é, tá? Só pra deixar claro aí Ô, pelo amor de Deus, negócio reto assim, eu sou top speed, meu amigo Tá louco? Tá zoando? Meu Deus, que curva é essa, velho? Tá sacaneando Tipo, eu tô naquela jogatina que é... O máximo que eu faço, tá? É apertar duas vezes o botão aqui de acelerar na hora das curvas É o máximo Sabe aquela soltadinha no botão de acelerar? Aquela apertadinha de novo? É isso, velho É o máximo que eu faço Mais que isso eu não faço, não Mais que isso tá zoando Não, esse aqui é o primeiro colocado, não é? Certeza que é Só fica pra trás aí, como poeira, meu amigo Tá doido? Aqui é o Waka na veia Ah lá, o Waka liderando Pista é o muro, é comigo, rapaz Ai, ai Meu Deus, explodi, socorro Nem sabia que dava pra explodir nesse jogo Talvez ficar batendo ali não é uma boa ideia, né? Talvez Talvez tenha a ver comigo batendo ali Meu Deus Achei que a curva era pra um lado, na verdade era pro outro Ah, ó Pelo amor de Deus Melhor do que pista É o muro, é só soco na cara, não Ah, primeirão já Que isso Não, não dei nem a roxa esses caras Coloca no hard aí, galera Tá doido? Nunca nem joguei o negócio Abri pela primeira vez agora, galera Cês viram? Tive que desativar os sons aí Cês viram? Passa aqui Passa aqui na minha frente Passa aqui que eu quero dar tiro no cima O cara tá zoando, pô Meu escudinho ali Ah, pelo amor de Deus, velho Sou muito bom nesse jogo O que que eu falei? O negócio é acelerar Pra cima dos caras O murinho É isso aí, velho Tá doido? Só regula o acelerador É isso Exatamente Exatamente Tirou o autorama É isso aí Sempre pegou o estilo do negócio Só dá aquela Aquela clicada ali Aquela bombeada ali No acelerador Entendeu? Faz o driftzão Pega chinquen Amor de Deus Nunca perdi isso aqui, não Sou um god da carreira aqui Carreiro mode Amor de Deus Olha isso aí, velho Imagina se der pra equipar o carro Eu tô rico Aí eu tô rico Só vamo Só vamo Corre gritando Tipo, eu começo em décimo De qualquer jeito, né É aquele jogo Que ajuda Quem tá jogando, meu Posição que você começa Em décimo Ah, mas não tem um Tecreno Alguma coisa aí Pra um classificatório Alguma coisa assim Não, velho Você só começa em décimo Mesmo e aceita Tipo isso Os caras me empurrou ali Os caras tão sacaneando É, atira aquele cara lá na frente Não tem nada a ver com isso Oh, maldito Essa aqui não Essa aqui não tem muros ideais Os muros dessa aqui Não são tão bons assim Era pra eu tá indo melhor nela É isso Aí você pega as piscinas Cara, isso aqui Eu me sinto jogando crash aqui Ó, para de atirar em mim, pô Tá doido Tá loucão Cara, nada a ver, pô Vai atirar na sua mãe Tô achando que vai dar ruim Pelo menos Pelo menos uma mortezinha aqui Vai ter Provavelmente Peguei uma vidinha ali Tal Tranquilo Com nós Meu negócio Tirou o target ali Velho Eu consegui me explodir Sozinho, velho Amor de Deus Tá doido? Velho Pera aí Tá doido? Tá zoando? Para com isso aí Tá doido? Para de atirar em mim, pô Tá bom Acabei de descobrir Que você não pode usar Muitas bordas Beleza A gente usa o tiro então Turbo Só acelera E vamos Essa curva aqui Tá me matando Até o final do ano Eu descubro Como fazer ela De uma forma Minimamente decente Já prega bala No cara aqui E fala Vai subir ninguém Meu amigão Olha lá Ô primeirão Não, pera aí Ô, tá zoando Vai atirar agora Não, para com isso aí Velho Ô Amor de Deus Cara, o cara Se matou ali Eu engano meu Velho Essa curva ali Tá me matando Já falei isso Aquela curva lá Tá me matando Tá dando certo não Vamos craques Agora vamos ganhar A segunda corrida Só vamos Ah, dá pra virar Na Ah Igual no F-0 Galera Ó Caramba Dá pra virar mais Nas defesas Ô Não Nunca mais Erra uma curva Tá doido Dá pra virar mais Olha lá Só que eu falei Dá pra virar mais Nas defesas Galera Ô Tá zoando Não Uá Essa arma aqui Que eu preciso Pelo amor de Deus Você viu isso? Era exatamente Essa arma aqui Que eu tava falando Não Sai pra lá Dá pra virar mais Nas defesas Galera Nunca mais Erra uma curva Ó Eu vou mandar Eu vou voltar Pro Módulo High Speed Lá Isso aqui Não tá rolando Não Preciso de mais motor Os motores ainda Não tem um motor suficiente Liberado As armas novas Estão pesando Certeza Certeza que as armas novas Estão pesando Absoluta certeza Sai pra lá Vai Vai atirar no tamanho Não velho Ô Tá zoando Tá vendo os caras Tacando flash de novo É bala pra cima dos caras Velho Como que o cara Me destruiu O cara O cara atirou pra trás Porra essa Tem mina no jogo Esqueci desse detalhe Bom Isso foi ruim Foi ruim Mas Vamos buscar o prejuízo Aqui ainda Dá tempo Cara Eu tô jogando contra o Ian É por isso O cara bugou o negócio O carro aqui balança demais Falta o motor nele Ah Pronto É isso Terceiro lugar Atrás do Ian Boa Só vamos Vamos ver como é que ficou Esse carro aqui Vamos ver se ele tá Eu acho que tá freando muito Nossa Galera Vocês não tem noção Como esse carro aqui tá lindo Ô Pelo amor de Deus Aí não vai dar nem graça Pros caras Vou nem atirar Porque senão Além de me dar um carro Desse aqui Ainda me dá bala Tá doido Loucura Vou dar uma chance pros caras Eu vou Eu vou vencer os caras Sem atirar Ah Vou ser pacífica Aqui na Na run Meu Deus Esse carro não tá Muito forte Vocês não tem noção Da diferença Do carro que eu tava Dirigindo por esse aqui Caramba Tá lindo isso aqui Galera Isso aqui sim é carro Não é aquele negócio Que vocês estavam me dando lá não Pelo amor de Deus Sou o rei da curva Final level Há quantos anos que ninguém atira em mim Aqui vocês se lembram Nem me lembro Tem gente competindo aí comigo Ou é só a exibição Fala pros carros lá atrás Competindo pelo segundo lugar Primeiro já tem dono Olha isso galera Meu Deus do céu Galera Vocês não tem noção Da diferença que eu tô sentindo Sério Pelo amor Sou o Deus da aceleração Agora Ah Waka Como que você Joga esse jogo Como é que você faz Velho Acelera Tira o dedo do acelerador E vai Imagina se a gente consegue Colocar mais Aquela aceleraçãozinha lá A gente vai fazer isso O que é isso Quantos segundos depois Cadê os caras Não consigo ver os caras No amor de Deus Tá vendo como o freio atrapalha E ainda coloca a pista Não é o muro 3 2 1 Go Antigamente eu gostava bastante De Fórmula 1 Muito mesmo Aí depois eu acabei Acabei enjoando Tipo Conforme Conforme o Fórmula 1 Foi ficando cada vez mais Carro e menos piloto Eu fui Desgostando mais Entendeu Foi basicamente Por causa disso Aí Era tipo Sei lá E Fórmula 1 Você já não tinha mais Aquela competição Né velho Você tinha nas antigas Por exemplo Com o Martin Senna Tipo Você já não tinha Mas pelo menos Quando você tinha Mika Hakkinen E Schumacher Né David Coulter Ali E tal Era Ainda Ainda dava Dava uma certa graça Porque você via Que os caras Obviamente eles estavam Com carros bons Estavam Obviamente estavam Só que não era Só o carro Dos caras Os caras Corriam pra caralho O próprio Rubinho Velho A galera zoa E tudo bem zoar Porque ele fez Péssimas escolhas Durante a carreira dele Mas O Rubinho Era um piloto Bom pra caramba Tipo Ele Ele pegava Equipes Horríveis E conseguia Muitas vezes Brigar lá na frente Atrasar a cara Que tava brigando Pela frente E tal E era muito foda isso Porque você via Que o cara tinha braço Hoje em dia Ah O piloto conta Conta velho Mas 10% Os restos 90% É Estratégia E Muito mais carro No caso Que é pior ainda Nem pra falar Não A equipe ali Fez boas escolhas E tudo mais Hoje em dia Boas escolhas Podem ser Superadas Por bons Bons carros É É muito comum Hoje em dia Você tá no início Da temporada ainda E você meio que Já ter definido As equipes Você já sabe Mais ou menos Quem vai Ficar na frente E quem não vai Antes da metade Do campeonato Aí eu parei Mas pra mim A época do Velho Essa aqui não dá nem graça Sério Agora vai de ré Tipo isso Tchau Tchau